Ó, tá vendo? É tudo tão perfeito. Tem a minha assinatura aqui. Aqui tem o Ox. Pô, vou colocar esse troço horroroso? Vou colocar só pra gravar pra vocês, tá? E ele também não é nem muito seguro. Eu até comprei outro já, tá? Só que não chegou ainda. Eu não sei nem aonde que eu coloco isso. O outro ficava aqui em cima, mas não sei. Prontinho. Ficou feio, sim. Ficou ridículo. Olha. E aqui é o único espacinho. Aqui embaixo é muito grosso. Não dá nem no máximo. É, ficou horrível. Mas, é o que temos. Preparando tudo pra trilha de amanhã. Pro trilhão de coqueiros. Hoje a gente já encheu o pneu da carretinha. A moto do Vitinho já tá aqui em casa. Daqui a pouquinho vai chegar mais moto aqui. O pessoal vem um dia antes, normalmente, deixa a moto aqui em casa. Pra sair todo mundo junto de uma vez. E eu quero saber de vocês. Quem vai? E aí E aí E aí E aí